Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu E por demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal E por demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal